Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero, economia sem enrolação, diretamente da gringa ainda, tô em Washington, DC, capital americana, baita dia bonito pra tá vivo, uma soleira absurda lá fora, aqui no meu rosto, assim que é bom. Eu continuo aqui por causa da cobertura das eleições americanas, muita coisa bacana, conversei com muita gente, entendi o que tava acontecendo, mas no vídeo de hoje eu vou falar menos sobre Estados Unidos e mais sobre Brasil. O bicho tá pegando, sem exagero, eu não quero vender susto não, mas o juro subiu, a inflação subiu e o governo se recusa a cortar gastos. Quem viveu a era Dilma sabe o que pode acontecer. Então no vídeo de hoje, na primeira metade, em dois a três minutinhos, eu vou explicar o que aconteceu no mundo, depois na segunda metade, mais dois a três minutos, eu vou falar o que está acontecendo com o Brasil, um cenário pessimista e um cenário otimista. Quem não ficar até o final é louco, tá? Porque talvez seja o vídeo mais importante que eu já fiz esse ano pro canal. Mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho. Porra, eu tô viajando, gravando direto pra vocês, gravei uma aula super bacana pra comunidade essa semana sobre o filme American Underdogs, você não viu ainda, vai lá assistir. Então se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho, e já me diga nos comentários. E aí, bichão, na sua opinião, é mais fácil o Ibovespa voltar pros 100 mil pontos ou começar a subir de novo, chegar nos 150 mil? Vou repetir, você acha que o Ibovespa pode recuar até os 100 mil pontos ou vai voltar a subir, foi só um susto, chegar aos 150 mil pontos? Saia de cima do muro e me diga a sua opinião. Sem enrolação, então, bora falar sobre o fechamento primeiro, depois sobre a crise no Brasil. Ibovespa caiu, 127 mil pontos, é preocupante sim. Agora, como destaque positivo, nós temos o Bitcoin chegando aí aos 76 mil e 500 na sexta, depois até continuou subindo. Então foi uma baita semana pra quem tem dinheiro de banco imobiliário. O Bitcoin ficava toda hora, ele ia lá nos 68, aí voltava. É, 69, aí voltava. Chegou nos 73, meu amigo, passou batido. Então, para quem tem dinheiro de banco imobiliário, foi uma semana belíssima. O Bitcoin ultrapassou as máximas. Não acontece toda hora. Estava muito tempo, muito tempo, nos 73 como máxima. Agora já foi nos 77. Tomara que, enquanto você esteja vendo esse vídeo, já 80, 85, vamos ver. Até me diga aqui nos comentários o preço do Bitcoin na hora que você está vendo esse vídeo. Tá aí, Ibovespa, conforme eu disse, fechou em queda, mas a gente vai ver mais pra frente, na segunda metade do vídeo. Dólar teve uma forte alta, apesar do recuo na semana. Então, nós vemos esse recuo aqui com o fim das eleições americanas, da indecisão. 5,86 caiu até 5,67, mas já subiu de novo pra 5,73 por causa das incertezas. Fora que as ações americanas subiram demais, demais. Eu gravei um vídeo, produção coloca aqui nos cards o vídeo, falando sobre as big techs, o que eu acho da inteligência artificial. Você já viu esse vídeo? Não? Então, quando acabar esse aqui, você assista o que eu falei. Poxa, Arlão, quero investir no exterior, não tenho conta ainda. Abre na Nômade, usa o meu código Economista40, você pode ganhar até 40 dólares de cashback. Você já começa ganhando, meu filho. Então, para de enrolar e investe no exterior. Você girou dólar, ele sobe, desce, sobe, desce. Aproveita, é sempre bom aproveitar essa semaninha que ele cai, tá? Mas vamos seguir aqui, então. Mas a minha opinião é essa. Quem não investe no exterior é louco. Até colocando aí, produção, coloca o gráfico das big techs. Olha só, cara. NVIDIA, Netflix, Amazon, Tesla, foi um ano excepcional. Voltando aqui para os dados da semana, na minha opinião, o criptomoedas foi o grande destaque. O Bitcoin bateu o recorde, sim, tem a ver com a vitória do Trump. Teve um rally muito grande, tanto na parte de mineração, a situação está muito boa, quanto no posicionamento do Bitcoin, que agora assumiu o posto dos top 10 maiores ativos do mundo. Ultrapassou a meta, tem tudo para ultrapassar a prata também. E eu acho, meus amigos, que no futuro o Bitcoin será ativo top 3. Não demorará muito para esse futuro chegar. A galera fica assistindo, assistindo. Quem lembra aqui do meu videozinho clássico, que está salvo lá no meu destaque do Instagram, com os raios nos olhos, compre Bitcoin, não é uma recomendação, mas compre. Naquele dia o Bitcoin estava 5 mil dólares. Então, eu tenho um destaque no meu Instagram, falando sobre o Bitcoin no dia que ele bateu 5 mil dólares. Foi ali no iniciozinho da pandemia. Na realidade, na madrugada bateu 3 mil e poucos dólares, mas as corretoras travaram, foi um auê do caralho. Eu não consegui comprar nesse patamar, mas nos 5 mil dólares eu peguei mais um pouquinho. Então, é isso. O Bitcoin, como destaque aqui, vocês estão vendo, passou dos 77 mil dólares. Às vezes eu falo pontos, mas é dólares. Vocês entendem, né? As altcoins também tiveram uma belíssima semana. O ouro recuou um pouco no dia, mas nos últimos meses, quem está reclamando aí, não tem o menor sentido. É um ativo que subiu demais. Petróleo e conflitos pelo mundo. A eleição do Trump faz muita diferença. Então, o novo mandato dele pode repercutir no Oriente Médio. Quem sabe ia acabar essa guerra lá. Então, o petróleo acabou caindo forte. Mas não foi só pela questão do Trump. Foi pelo estímulo chinês que decepcionou o mercado. Se a economia chinesa vai crescer menos, então o petróleo já pode cair de preço. Esses foram esses primeiros destaques da semana. Pô, vamos imaginar que o Trump pode entrar e as guerras recuarem. Cara, isso seria um negócio fenomenal. Então, de um lado, o preço do petróleo recua, porque nós poderíamos não ter novas guerras. E do outro, porque se a China não crescer, o mundo não cresce tanto. E aí o preço do petróleo pode recolher. Entendido? É muito fácil entender. Tudo tem correlação. Por isso que eu vivo repetindo. Aquele sujeito que se recusa a entender um pouquinho as notícias, a assistir meus vídeos de domingo, ele perde demais, porque ele perde esse conhecimento aqui do entendimento básico da economia. O cara que não sabe que se a China crescer ou não crescer, impacta no petróleo e vai mudar todos os nossos preços aí no Brasil, fica complicado. Vamos aqui para os outros destaques pelo mundo. Começando pela Argentina. O Milley afirmou que o período de recessão terminou. Eu acho cedo para ele falar isso. Mas os títulos da Argentina realmente estão voando. A Bolsa também está voando. Mas ele caiu numa pegadinha, achando que o Elon Musk tinha comprado a CNN. Então o Milley falou essa semana, ah, o Elon Musk comprou a CNN. Na hora que eu vi, eu falei, pô, isso é mentira. Mas óbvio que deu uma apontadinha de alegria. Eu pensei, pô, se por algum motivo isso for verdade, pode mudar, mudar a forma como está se fazendo mídia. E eu até depois pensei em outro ponto. Cara, o Elon Musk podia criar uma emissora. Podia criar uma emissora. Porque não dá para acompanhar notícia pelas emissoras que nós temos. No Brasil, CNN, Globo News e tal, é impossível você acompanhar. Enquanto isso, na Europa, o Reino Unido cortou a taxa de juros em 0,25. Então a gente vai ver aqui que os americanos cortaram nos Estados Unidos. O Reino Unido cortou. E o Brasil, bichão? O que está acontecendo no Brasil? Quando chegará a nossa vez de ser feliz? Essa é a pergunta que eu te faço. Como vascaíno, né? Pô, será que nem na economia dá para a gente ser feliz? Mas no Reino Unido os caras cortaram os juros. Na Rússia, país ainda em guerra. Temos notícia. Venezuela e Rússia assinam oito acordos até 2030 e reforçam a cooperação estratégica. Então, enquanto o Trump conseguiu a eleição aqui, a Rússia atravessa o mundo para, no quintal americano, fechar alianças. Depois ficam... Ah, mas a OTAN está conversando com a Ucrânia. Porra! A Rússia está ali conversando com Cuba, China também. China dominando a Venezuela. Por isso que eu digo, a pior coisa que pode acontecer para o mundo sempre é um presidente fraco nos Estados Unidos. que é isso daqui. Venezuela assim com a Rússia, né? Para muitos são duas democracias, né? Como é que você continua uma conversa com quem fala que a Venezuela é uma democracia, né? Tipo, vamos conversar? Vamos. Eu estou sempre aberto ao diálogo. E aí, você acha que a Venezuela é uma democracia? Acho. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Não tem com você que conversar. Qual o resto da conversa? Se você está vendo uma parede branca, pergunta para a pessoa qual a cor da parede? Azul. Acabou a conversa. Se a pessoa fala não é gelo, é um cinza claro, você acha, ah, legal, vamos discutir. Mas você mostra uma parede branca. Qual a cor? Preta. Vai ser caralho. Não há diálogo. E aqui é isso. Venezuela e Rússia. São dois países do eixo do mal. Não tem como discutir isso. Não tem como discutir. Pronto. Então é isso que nós temos aqui em relação à Rússia. O Putin também diz que a China é uma aliada da Rússia e apoia a posição chinesa sobre Taiwan. E por falar em China, as exportações cresceram, superando as expectativas. Inclusive o Xi Jinping vem ao Brasil para a cúpula do G20. Eles anunciaram um pacote de 1,4 trilhão, que é bastante coisa, né? 8 trilhões de reais. Mesmo assim, mesmo assim, a China está com seríssimos problemas. Muita gente questiona se os chineses vão conseguir repor algo em relação ao mercado imobiliário. porque se esse mercado é 30% da economia e ele está em crise, como é que você vai continuar crescendo? Não dá para ficar subindo coisa, subindo, subindo, subindo. A Deus dará. Uma hora isso vai dar problema, tá? E aqui nos Estados Unidos, finalmente, eleições. Donald, laranjão Trump, venceu a Kamala. Voltará à Casa Branca após quatro anos para ficar quatro anos. Foi muito melhor do que as pesquisas indicavam. A gente tem os números. O Trump venceu com uma larga margem. O mercado financeiro está muito otimista com a vitória dele, muito mesmo. As ações da Tesla dispararam, atingindo um trilhão de dólares, porque o Elon Musk realmente ajudou muito. Então, o Elon Musk, que nunca se meteu tanto em política, dessa vez apoiou abertamente o Trump. Outro cara, não sei se vocês conhecem, podem até colocar aqui nos comentários, quem conhece o Joe Rogan, apoiou muito o Trump. E essa parcela que tem apoiado o Trump está muito em nome da liberdade. Porque os caras que têm podcast, que têm empresa de mídia, estão vendo o seguinte, porra, quando ganha governo de esquerda, a tendência a uma censura é muito grande. E os caras são geniais, porque a esquerda diz o seguinte, a gente precisa controlar as redes sociais para defender a democracia. Vamos tirar do ar todo mundo para defender a democracia. E tem gente também que apoia. Então, muitos caras que não são de direita, às vezes são até de centro e esquerda, pularam para o barco do Trump em nome da liberdade. Que falaram, cara, está muito estranho esse negócio aqui. Está muito estranho. O tempo inteiro essa censura em nome da democracia. Fora a questão dos imigrantes, daquele roubo que vocês ficam olhando na Califórnia, que assusta todo mundo até um determinado valor. E aqui no Brasil, tinha uma candidata pregando isso. Eu postei no meu Instagram. Então, a vitória do Trump, ela acaba sendo quase que uma coalizão de pessoas com pensamentos diferentes, mas com medo de perder a sua liberdade e começando a entender que as coisas estão erradas. Depois eu posso falar muito sobre isso para não ficar na questão americana. Mas eu estou aqui, fiquei aqui esses 15 dias na cobertura das eleições, entendendo realmente o que está acontecendo. Por que o Trump ganhou? O que passa na sociedade americana? O que passa na sociedade americana que pode passar também na brasileira? Tem muita coisa parecida, né? Normalmente, as questões saem daqui e chegam aí atrasadas. Então, aqui nos Estados Unidos, eles estão saindo agora da cultura woke, saindo muito fortemente. Eu vou até gravar um vídeo sobre isso. No Brasil, tem muita empresa adotando agora a cultura woke. Então, aqui é o fim de um ciclo. Aí no Brasil, os caras estão implantando a cultura woke, cinco banheiros e o caralho. Aqui eles estão saindo dessa cultura. Uma cultura destrutiva para a sociedade, tá? Então, em relação a Tesla, ok? Outra notícia importante daqui é que os americanos cortaram os juros. Então, olha só, o juro que subiu demais estava maior em 20 anos. Agora já teve dois cortes e provavelmente teremos mais cortes. Com a vitória do Trump, com o corte do juro, o S&P e o Downs, os índices americanos, bateram recorde, uma alta expressiva. Eu acho que quem não está investindo aqui fora está perdendo muito dinheiro e é sério o que eu estou falando. Então, na semana, vocês estão vendo aí praticamente tudo verdinho. E eu sei que você está pensando, pô, legal, Charlão, você falou da norma de conta no exterior, falou de cripto subindo, mas eu fico meio perdido. Eu não sei como montar uma carteira, eu não sei como dar os primeiros passos. Entra na minha comunidade, caramba. Qual a tua dificuldade, cara? Eu te ensino a investir em ações e fundos imobiliários, te ensino a investir em cripto, te ensino a investir no exterior. Porra, e de quebra, tem outros conteúdos. Pô, quer viajar de graça? Eu vim para cá e estou voltando de graça com milhas. Eu ensino na comunidade, eu compro as passagens lá, eu mostro tudo para vocês, como eu acumulo pontos, como eu compro, e tudo na prática, tá? O diferencial da minha comunidade é que nós temos aulas teóricas, mas eu tenho aulas práticas. Como eu compro, como eu vendo, os cartões que eu uso, os produtos que eu compro para ganhar pontos, poder viajar de graça, para de enrolar e entra na minha comunidade logo. E agora a gente pode finalmente falar sobre o Brasil, primeira parte do vídeo, 3 minutos e 20, eu vou tentar correr um pouquinho aqui nessa segunda, vamos falar sobre o Brasil, o que está acontecendo, o que eu acho que pode acontecer, toda essa crise, cenário positivo, negativo, sem venda de susto aqui, só choque de realidade. Vamos começar primeiro pelos resultados das empresas, saíram alguns resultados, bons resultados, tão bons que até a Oi registrou lucro, Oi registrou lucro líquido de 243 milhões, revertendo prejuízo de 2,83 bilhões. Já o Itaú, para variar, subiu 18% o seu lucro, 10,7 bilhões no terceiro trimestre, acima das expectativas, bom, ação que está na carteira do canal e está indo muito bem. Estão vendo, então, um ponto? Não é porque a Bolsa está ruim que todas as ações estão ruins. A mesma coisa vale na época de alta. Muitas vezes a Bolsa está disparando e a sua carteira está à porcaria. Por quê? Não é porque a Bolsa está indo bem que necessariamente as suas ações estarão indo bem. Isso é um ponto muito interessante. A Petrobras teve lucro de 32 bilhões, uma alta de 22%, e foi um desempenho levemente acima do esperado. Já a Sanepar teve um recuo de 4,9% no terceiro trimestre, mas um bom lucro ainda de quase 400 milhões de reais, a ação que também está na carteira do canal com uma alta muito expressiva. E o que está acontecendo, então, que o Ibovespa se o mercado não está tão ruim assim pelo mundo? Bom, começa o seguinte, essa semana nós vemos alta da Selic. Se os americanos estão baixando o juro, se a Europa está baixando o juro, por que diabos o Brasil tem que subir o juro nesse momento? Não é um ato, um timing de queda de juro pelo mundo? Sim. Por que o Brasil está subindo? Essa é a grande questão. Quando você entende o motivo principal da alta do juro brasileiro, você entende a queda da Bolsa. Então, o Copom teve que elevar a Selic, saiu de 10,75 para 11,25. É muita coisa. Nós que tínhamos a expectativa de 9, lembra? Porra, que inocência, né? 9, 9,5, 8,5. Porra, quem sabe a gente vai chegar no final do ano com 9, ano que vem 7,5. Porra nenhuma. A Selic subiu agora. Ah, Charlão, mas ainda tem uma reunião até o final do ano. Podemos ter esperança? Não. Não há esperança. A Selic vai subir na próxima reunião. Então, o mercado já espera uma Selic ainda mais alta com a vitória do Trump. E não tem a ver com o Trump essa alta da Selic, tá? Porque além da alta da Selic, saiu o IPCA de outubro 0,56% acima do esperado. E com esse IPCA de outubro, produção põe na tela de novo, com esse IPCA aqui de outubro, em 12 meses o IPCA está acumulando uma alta de 4,76 acima da meta. Olha que loucura. Nós estamos subindo os juros e mesmo assim a inflação está subindo. Ah, por quê? Quando sobe o juro não baixa a inflação? Não necessariamente. Porque quando você sobe o juro, você está subindo ele pra quê? Pra estancar um pouco o crescimento da economia. No caso brasileiro, a economia nem está crescendo tanto assim. Mas o problema é que o governo está fazendo cagada. Ele aumentou os impostos e ao invés de pegar esse dinheiro e pagar as contas do dia a dia, ele está se endividando mais. Olha que loucura. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Por isso que eu nem vou vender susto aqui. Quem entende o mínimo de economia já percebe que vai dar errado. E aí os produtos começam a subir. O preço do boi gordo disparou, ou seja, a carne agora no final do ano vai ficar mais cara. E com a carne mais cara, o brasileiro já está procurando o quê? Ovos, peixes. Tanto que eu fiz uma brincadeira lá no meu Instagram falando que quem fez o L esperando picanha vai ter no final do ano uma salsicha e dois ovos. Eu só não posso falar aonde que você vai levar essa salsicha e os dois ovos. Então a turma que queria picanha não vai ter picanha. Agora, por que os jornais não falam por aí tanto assim CNN, Globo News, que o brasileiro está tendo que comer ovos, peixe e tal e não está comendo carne porque o preço disparou? Hum? E necessariamente você precisa entender que é uma cagada do governo. Não é uma coisa do tipo uma seca prolongada que prejudicou a economia. Não senhor. O problema aqui é uma cagada única e exclusiva desse governo. Então essa inflação acima da meta já coloca medo no mercado de uma selic muito maior. Os economistas já estão enxergando essa inflação bem acima e pior por mais tempo. E se a inflação vai ficar mais alta por mais tempo é juro por mais tempo. Do outro lado as contas do governo estão acumulando um déficit. Foi o que eu disse. O governo subiu muito a arrecadação. recorde atrás de recorde não é discussão é número e mesmo assim as contas não fecham. Olha que loucura. Vamos imaginar que você é uma família brasileira marido, mulher e tal vocês ganham 10 mil reais por mês os dois juntos. Aí de repente vocês passam a ganhar 15 mil só que vocês gastavam 8 agora gastam 20 a conta não fecha. O que aconteceu com o governo? O Lula entrou criou uma série de impostos vamos lembrar impostos sobre offshore outras tributações e mesmo com a arrecadação recorde o governo não fecha as contas e aí na realidade na minha opinião é isso que está acontecendo o governo está jogando gasolina no incêndio o Brasil está pegando fogo na parte econômica e o governo continua jogando gasolina porque esse déficit das contas públicas ele está causando uma piora da sensação o rumbo da previdência aumentou quase 20% em setembro cadê os cortes que o governo precisa fazer pior ainda o governo planeja um aumento de 30% para cargos comissionados olha a história que eu falei do governo jogando gasolina no incêndio qual o problema do governo? está gastando demais o que aconteceu em setembro? rombo da previdência maior e o que o governo vai fazer? aumentar os comissionados tem como dar certo? fala para o pai aqui tem como dar certo? você não é economista você é Uber você é dentista advogado ou seja você não entende tanto de economia mas você entendeu isso aqui o governo tem um problema gastando demais solução do Lula vamos gastar mais como vai dar certo bichão? não tem como eu começo a rir porque é uma parada tão básica que todo mundo entende todo mundo até quem usa Android entende um negócio desse e o governo está ali gastando 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 e vai gastar mais é gasolina no incêndio tivemos sim eu tenho que falar aqui uma reunião para um anúncio de corte de gastos e tal mas o Lula o que dizem nos bastidores é que ele não quer cortar gastos e óbvio que o dólar subiu a bolsa caiu por essa questão então a alta da bolsa aqui foi pela possibilidade de um pacote eleições americanas estava tudo indo bem e aí nós já tivemos essa queda muito forte até porque com esse juro no tesouro você está aí pagando IPCA 2029 por exemplo IPCA mais 6,81 o tesouro 2045 que eu gosto IPCA mais 6,62 quem vai investir na renda variável se você pode botar o seu dinheiro no tesouro ganhar quase IPCA que é inflação mais 7 quase 7 já e ir para a praia para que você vai correr risco na renda variável é isso que acontece por outro lado nesses momentos aparecem as melhores oportunidades também mas é difícil você convencer alguém você mostrar que nesse momento tem ótimas oportunidades mas na renda fixa a gente tem boas oportunidades eu provavelmente vou fazer um aporte grande e vou postar aqui por isso é importante você seguir o canal batendo no sininho você pode comparar também a situação na Argentina que a bolsa lá está liderando depois da vitória do Millet uma alta muito expressiva e o Brasil aqui até coloquei uma setinha para vocês acharem com uma queda muito forte uma das piores bolsas do mundo e quais seriam os cenários que a gente tem aqui eu vou fazer o seguinte como tem muita gente me perguntando como eu consigo passar tanto tempo nos Estados Unidos se eu tenho visto para outros países no mundo está aí na tela eu vou deixar um ebook para vocês com os principais destinos dos brasileiros em busca de nacionalidade estrangeira é um resuminho dos países o que você precisa ter como é que funciona eu vou deixar um ebook gratuito para vocês só você colocar o e-mail que a gente já vai mandar automaticamente para vocês esse ebook então para quem me pergunta se eu tenho cidadania o que eu fiz o que eu faço depois eu explico melhor mas eu já criei um resuminho minha produção aqui criou obrigado produção que muita gente estava me pedindo você quer saber como é que funciona na Itália nos Estados Unidos em outros países Portugal coloca o teu e-mail que a gente já vai mandar um e-book com um resumo e depois eu posso até preparar mais materiais para vocês então coloca aí e baixa porque depois eu vou mostrar mais sobre isso vamos ver aqui o cenário atual o cenário é o seguinte redução de juros nos Estados Unidos essa é a notícia super positiva é importante mas nós temos uma notícia positiva para quatro negativas aumento da Selic no Brasil inflação acima da meta descontrole fiscal e medidas de corte que não saem do papel o cenário parece às vezes um trem fantasma só que é um trem fantasma sem a porta de saída qual seria a porta de saída? só tem uma só tem uma saída para essa situação o governo cortar gastos só uma saída Charlão e se subir impostos de novo? não vai adiantar você está drenando você está sugando o dinheiro da sociedade não dá para resolver esse problema subindo mais impostos o governo já subiu tudo o que poderia então você acha que ele já não teria subido mais? ele precisa cortar gastos urgentemente e eu desenhei aqui dois cenários possíveis vamos para o mais negativo primeiro a inflação pode explodir se ela passar de 5% o mercado vai tremer já está em 4,76 gastos fora do controle o governo pode gastar mais com esses comissionados e tal Selic voltando próxima dos 14 que seria péssimo e aí o Ibovespa voltaria para 100 mil pontos qual seria o cenário positivo e como vascaíno a gente tem que continuar otimista o governo pode controlar os gastos públicos imediatamente fazendo isso nos meses seguintes ele já sentiria uma inflação menor poderia reduzir os juros e com juros menor aí na faixa dos 8 a 9 o Ibovespa com certeza absoluta iria para 150 mil pontos então esses são os dois cenários possíveis por que você não está colocando outros cenários porque o governo controla o gasto e vai ter o cenário positivo ou continua gastando muito e vai ter o cenário negativo são dois cenários possíveis só a minha conclusão ela é muito simples e direta renda variável em queda fundos imobiliários e ações migração massiva para renda fixa eu tenho conversado com muita gente a galera está preferindo o tesouro mas porém contudo entretanto nesses momentos de oportunidade é que a gente pode ganhar dinheiro pensando nos investimentos a longo prazo essa é a minha opinião falei aqui rapidamente estou dentro dos meus três minutos nessa segunda etapa com esse sol aqui um dia lindo mostrei para vocês aqui também a vizinhança com isso eu encerro esse meu tour aqui pelos Estados Unidos o próximo vídeo já será no Brasil mas muita informação tem meu código da Nomad se você quiser abrir sua conta ganhando até 40 dólares de cashback tem a minha comunidade que eu te ensino a investir tem um ebook gratuito sobre os principais destinos para brasileiros com um resumo do que você precisa ter então meu amigo agora melhorar a sua vida só depende de você antes de eu ir embora já sabe se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e já me diga nos comentários e aí bichão saia de cima do muro é mais fácil Ibovespa voltar para 100 mil pontos ou dar uma arrancada e chegar nos 150 mil pontos é isso gostou curte o vídeo curte o canal bate no sino e até a próxima tchau